Existe uma nova maneira de inspecionar criativos no Google Ad Manager. Você pode facilmente tomar um screenshot de um criativo que está renderizando no seu site ou aplicativo, subir no Google Ad Manager e ver os detalhes que vão te ajudar a configurar e consertar erros. Os detalhes que aparecem vão variar de acordo com a fonte do criativo, sendo ele servido pelo GAM, AdExchange Backfill ou OpenBiden. Comece acessando sua conta, navegue até Delivery e selecione Delivery Tools e agora selecione Screenshot. Se você ainda não tem o screenshot pronto, acesse o site ou aplicativo da sua rede que supostamente serve o criativo. Uma vez renderizado, tome um screenshot da tela usando qualquer ferramenta online ou offline que te permite salvar a imagem como PNG. Ao tirar o screenshot, não selecione apenas a área do criativo, mas tente incluir conteúdo ao redor para dar o contexto. Não tome um screenshot de um anexo de e-mail, mas faça download primeiro e depois corte. Não inclua mais de um criativo no mesmo screenshot, já que deve ser somente um anúncio por imagem. Lembrando que a imagem precisa ser um arquivo PNG, não pode ser comprimido ou conter zoom. A fim de evitar erros durante a análise, o criativo deve ser servido por uma rede de anúncios do Google Ad Manager, na qual você está registrado e não pode ser um criativo de vídeo ou um anúncio fora da página. Agora, se o seu criativo e screenshot do mesmo está pronto, faça o upload no Google Ad Manager e a ferramenta começará a analisar a imagem. Agora, se as condições mencionadas forem cumpridas, a ferramenta vai mostrar os detalhes do criativo. Clique em inspecionar para revelar os detalhes da entrega. Se o criativo vem do Ad Exchange Backfill, clique na aba de criativos e você vai ter a opção bloquear anúncio ou reportar para as políticas. Essa função pode te ajudar se encontrar anúncios com conteúdo inapropriado. A opção bloquear anúncio vai impedir que o anúncio seja servido novamente e poderá ser encontrado depois na aba de anúncios bloqueados. A opção reportar para políticas irá enviar o anúncio para o Google para análise de possíveis violações de políticas, que então será tratado de acordo. Caso um problema com o criativo requerer investigação posterior, você poderá compartilhar esta URL com outras pessoas que possuem acesso à mesma rede de anúncios que você. O Google só vai compartilhar informações sobre as impressões, mas não o screenshot que você usou.